É isso aí, galera. Olá, galera do Dash Dinheiro Digital. Estamos aqui na LabitConf, no Chile, o maior evento de criptomoedas da América Latina. Eu vou conversar agora com uma pessoa que não precisa de introdução nenhuma, que é o maior nome de criptomoedas no Brasil, Fernando. Bem-vindo, tudo bem? Valeu, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Vamos lá. Hoje você se tornou, literalmente, o herói dos youtubers, porque o seu canal é a influência de todos os youtubers da nossa comunidade dos criptotubers que temos. O seu canal é o que eu acho que tem a maior audiência e maior quantidade de visualizações. As informações que você passa são de primeiríssima qualidade, usando a sua super lozinha tecnológica. E você se tornou, já era uma pessoa influente nesse meio e hoje também atrás do projeto da Xdex. Fala pra gente de onde vêm as informações que você tem pra passar sempre... Como é o seu tipo de estudo, de metodologia, pra passar as informações corretas sobre essa tecnologia de criptomoedas do Bitcoin tão bem pras pessoas? Muito bem. Bom, na verdade, até o projeto no YouTube, ele começou lá em janeiro do ano passado, 2017. E a minha ideia inicial não era apenas até focar em cripto apenas. Eu queria focar de uma forma mais abrangente sobre investimento, sobre economia. Fugiu um pouco do senso comum que a gente vê bastante na mídia, na imprensa. E esse era o meu foco. Mas acabou que eu, obviamente, queria falar de Bitcoin. O mercado também levou pra esse momento. E o canal, de certa forma, ficou um pouco nichado para cripto apenas. E agora até tô tentando novamente voltar a abranger mais assuntos. E quem tá acompanhando pode ver que os últimos vídeos até foram sobre o dólar, sistema financeiro, a nossa moeda, como funciona. Eu quero falar um pouco sobre isso. Mas, assim, um pouco da minha dinâmica de estudo, assim, muito do que eu falo no canal e do que eu consigo passar nos vídeos já é um estudo prévio, assim, uma bagagem, um conhecimento que eu já acumulei nos últimos anos. E que eu acabei aplicando ao estudo do Bitcoin e das criptomoedas. E me facilitou muito, né? Eu falo bastante nos vídeos sobre a chamada Escola Austríaca de Economia e que eu fiz um mestrado na Escola Austríaca em 2009, 2010, em Madrid. E eu digo que foi, graças ao meu estudo, por meio da Escola Austríaca, entendimento de teoria monetária, que o dinheiro é por excelência uma instituição do mercado, foi por conta disso que eu consegui entender o Bitcoin. E facilitou muito o meu entendimento. E aí fez com que eu conseguisse também explicar para todo mundo, fora mais didática, toda essa tecnologia. Porque, para mim, desde o começo, foi algo que eu notei. O Bitcoin é uma tecnologia que é multidisciplinar. Você tem que saber de computação, é criptografia, é redes distribuídas, é economia, teoria dos jogos. Isso não é fácil. E aí você acaba encontrando muitos jargões, termos técnicos. Então, desde o início, eu tive essa preocupação de tentar traduzir o tecnicismo para uma linguagem mais do dia a dia, que fosse mais palatável para as pessoas comuns. Seguro celular contra furto, roubo, quebra de vidro e líquidos é na 88i. Abaixe agora o aplicativo na loja do Google ou no site 88i.com.br. Pagamentos com criptomoedas. Como que está o projeto agora da XDEX? Porque ela tem um potencial gigantesco por ter, lógico, a XP Investimentos por trás e, consequentemente, o Banco Itaú também, que é um acionista grande dentro da XP. Como que você acha que isso, com essas duas parcerias da XP Investimentos e do Banco Itaú, pode acelerar o processo de adoção de criptomoedas? Muito bem. Até para esclarecer, o Banco Itaú não faz parte da XDEX. A XDEX é uma empresa sócia dos... Os principais sócios são os sócios da XP Investimentos e o fundo de private equity da General Atlantic. Sem dúvida que com esse tipo de sócio por trás de uma empreitada como essa, traz muita experiência para esse mercado, traz uma credibilidade muito forte e um potencial enorme. E acho que nesse sentido que vem ajudar bastante, até não apenas ampliar o mercado como um todo no Brasil, mas até buscar em profissionalizar um pouco mais essa indústria, que ainda é uma indústria nascente. A gente vê, assim, no próprio Brasil, é uma indústria que tem 4 anos, 5 anos no máximo. Então ela precisa ainda amadurecer bastante. A gente vê iniciativas agora como a ABCP, outra associação também, a BCB, que são ideias de uma associação, uma entidade de classe, que congrega as principais empresas do setor, para conseguir ter uma forma mais articulada e comum para transitar e ter uma interlocução mais próxima com o governo, com reguladores. Acho que nesse caminho o mercado todo está amadurecendo. E acho que o Xdex também, com a experiência que traz de mercado financeiro tradicional, pode ajudar a trilhar esse caminho. E quais são os planos do Fernando Urti agora na área de ser YouTuber? Quais são os planos para o canal? Eu acho que o canal, a ideia é essa, seguir produzindo vídeos não apenas no mundo cripto, mas até falando mais sobre o mercado financeiro como tradicional, investimentos, economia. Eu vejo que, às vezes, há muitos conceitos que são falados rotineiramente, mas as pessoas pouco entendem. E eu acho que vale a pena trazer uma visão mais esclarecedora e trazer esse conhecimento. Eu acho que essa ideia é abranger mais o foco, sair um pouco mais de apenas cripto e falar mais de economia, falar de investimento, mundo financeiro e que acabe envolvendo o cripto também. Acho que esse é o foco principal. Muito legal. Para quem não sabe também, pessoal, o Fernando é o co-host de um podcast chamado Crypto Voices, que é em inglês. Para quem quiser procurar o podcast, está disponível onde? Está no Spotify, no iTunes e no SoundCloud também. No SoundCloud também. Alguma informação que eu sempre preciso saber em relação a Bitcoin, a Light Network, eu sempre vou no seu canal. Eu acabei achando um vídeo um tempo atrás da Light Network, uma crítica, eu fiz a tradução para o português e você foi bombardeado para o pessoal explicar, para você explicar como é que era aquele vídeo. Aquele vídeo é um vídeo que já era um pouco antigo e sem querer eu acabei publicando no primeiro de abril, o pessoal pensou que era dia da mentira, que era piada, mas é um vídeo polêmico que está por aí. Como é que foi esse bombardeio dos seus fãs em relação a dar uma resposta para aquele vídeo? Isso acontece frequente. Realmente, quando alguém faz alguma crítica ao Bitcoin, à tecnologia, ou no caso era a Light Network, sempre vem muitas solicitações. Pô, dá uma resposta, esclarece o que está acontecendo, você concorda ou não concorda. E o caso desse seu vídeo da Light nem foi isso. Mas acho que o debate aberto e franco é muito produtivo e é importante, até para esclarecer dúvidas. E acho que os pontos que trouxe naquele vídeo, acho que vários eu consegui, na minha opinião todos eu consegui rebater, talvez alguns não, mas o debate e essa construção de forma positiva faz parte. Acho que isso que é importante, ter essa discussão aberta, franca, e é debater ideias. Acho que esse é o caso. Quando eu falo do Bitcoin, eu falo da Light Network, é por fruto de todo o estudo que eu tive, é o que eu entendo que é o que tem o maior potencial de crescer. Mas posso estar errado. Eu preciso ter, no mínimo, essa humildade de deixar essa possibilidade aberta. Posso estar errado. Então, acho que esse é o recado. Compre venda de ingressos de forma rápida e segura com todos os tickets processados na blockchain é na Wiseed, solução completa de entretenimento, o seu evento inteligente e pagamentos com criptomoedas. Para mais informações, no site wiseed.info. Muita gente acha que eu sou contra o Bitcoin. Eu não sou contra o Bitcoin. Muito pelo contrário, eu quero que o Bitcoin suba e muito, inclusive que a Light Network funciona, porque isso eleva todo o ecossistema das criptomoedas junto lá para cima. Apesar do meu canal ser um canal específico devido ao meu patrocínio com a comunidade Dash. Mas, Fernando, eu queria agradecer pelo seu tempo, sua entrevista e pelos todos os vídeos explicativos. Porque o seu canal é uma referência para a gente, os criadores de conteúdo no Brasil. E o pessoal sempre te vê muito com bons olhos, inclusive nas suas palestras. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. E a gente se vê mais uma vez aqui no Dash Dinheiro Digital. Pessoal, até a próxima. Tchau. Se inscreva no canal e deixe também o seu like. Estamos presentes no Twitter, Facebook e Instagram. Dash Dinheiro Digital. Dash, Dash, Dash.